Fala meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês, gente? Olha a minha cara de felicidade, estou nessa cozinha maravilhosa, gente do céu, mas é muito bonita essa cozinha, né? E olha só, se você está chegando, não esquece de já dar o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo também, que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Quero saber o que você está achando, se está gostando das nossas receitas. Gente, olha só, eu fui desafiado semana passada pelo Clote a fazer uma receita usando mortadela defumada Ceara Gourmet. E ele me deu duas dicas! Será que eu vou conseguir reproduzir as duas numa receita só? Vocês vão conferir. E para isso, eu preciso convidar um amigo gourmet, gente. E olha só, eu vou falar para vocês, muita calma nessa hora, que esse amigo é muito especial. Sabe por quê? Já fiz dois filhos com essa minha amiga gourmet, e eu queria chamar nada menos, nada mais do que minha esposa maravilhosa, Lorena Rodrigues! Se apresente, tudo bem, Lorena? Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, Batista, vamos ver lá aqui o que ele vai fazer, né? É, vamos lá, gente. A gente vai fazer uma batata recheada top das galáxias, né não? Gente, super fácil, né, para impressionar mesmo o convidado, né? Com certeza. Então, minha querida, para iniciar essa receita aqui, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro de tudo, vamos cozinhar as batatas. Isso, duas batatas, tá? E a gente vai colocar aqui numa panela com água, aí você vai deixar cozinhar, eu creio que aproximadamente uns 20 minutos, para ela ficar bem macia. Depois, próximo passo, vamos fazer o recheio, gente. Que olha só, primeiro eu vou usar a primeira dica do Claude, que é fazer bacon, né, espécie de bacon com a mortadela defumada, a ceara gourmet, tá? Hum, que bacana. Muito bacana e super fácil. Então, eu vou cortar tiras mais grossas, ó. Aí, eu vou cortar ao meio e vou fazer duas tiras assim, ó. Ó, e aqui já está tudo picado. E para quem não sabe também, por incrível que pareça, meu querido, é a primeira vez que a gente está cozinhando juntos. Pois é, né, amor? Não é, bem? A gente tem uma rotina bem corrida com os filhos, e a gente não consegue mesmo parar para curtir esse momento, né, amor? É, porque enquanto não está cozinhando, está trocando fralda. Está tirando o filho que está pendurado na parede. Que está pendurado na parede, o Guilherme brigando com o Felipe, né? É. Então, é isso daí. Então, agora vamos deixar esquentar? Deixa eu deixar esquentou. Muita gente pergunta, quem cozinha mais, se é eu ou se é a Lorena? Eu faço mais comidinha de mãe, mais alfazinho com feijão e tal, e o Diego inventa moda. Inventa moda, né? Faço uma feijoada, né? Feijoada. Que, inclusive, dá para substituir o bacon. Com certeza. Com certeza. Eu falo para você, gente, mulher, tudo na vida de um homem, você pode substituir o bacon para fazer uma feijoada. Sim. Para fazer um tutu mineira. E você viu, gente, como é bacana cozinhar, né? Convida um amigo, um amigo, a tua esposa, a tua mãe, momento gourmet na sua casa, fazer uma receita gostosa. Tem coisa mais gostosa que isso, querido? Pois é, amor. Não precisa ser sempre o de sempre, né? Dá para diferenciar. E a mortadela Seara Gourmet está aí para te ajudar nisso, né? Com certeza. Na receita. Tá bom? Uhum, ficou show de bola. Posso tirar, então? Pode tirar. Passa para cá. Enquanto isso, a batata já está lá cozinhando. Eu estou com água na boca, Batista. É dois. Vem para cá, querida. Você vai deixar se trabalhar um pouquinho? Claro. Porque eu vou fazer outra coisa aqui. Então aqui você vai colocar 100 gramas de requeijão. 100 gramas de requeijão. Isso. Agora, gente, então ela colocou aqui o requeijão, você já pode colocar o queijo também, tá, querida? Tá. Enquanto isso, eu já vou picar a mortadela defumada Seara Gourmet em pedaços assim, ó. A gente vai colocar aqui. Ó, que belezinha. Aí, gente, é o seguinte. Eu vou olhar a batata. Ó, que belezinha. Com casca e tudo, a gente passa para cá. Então tira aqui o miolo. Deixa eu ver se deu certo. Hum, muito bem. E olha como é que ela está bem cozida. Tá entendendo? Tá entendendo? E vai fazer uma batata recheada. Separa, você vai fazer a outra. E esse que está separado aqui já? Esse que está separado aqui, eu vou colocar metade aqui, ó. E eu já vou misturando aqui para dar aquela liga. Puxa lá. Isso. Aí, garota. Deu boa? Olha aí, ó. Vou deixar para você montar, tá? Tá. Então aqui as batatas cozidas, sem o miolo, bonitinha, com casca e tudo. Já deixa o forno pré-aquecendo aí, 180 graus. Vamos deixar ela bem gordinha? Agora a gente vai colocar mais um pouquinho de queijo. Agora é hora de gratinar, né? Agora é hora de gratinar. Eu não gosto de batata recheada. Você gosta de batata recheada? Ufa, adoro. Eu fui criado com isso. Aí, levou para o forno. Só esperar aqui, né? Agora a gente vai fazer crisp de mortadela. Simples, fácil, vai ficar crocante e vai dar uma aparência magnífica para a sua receita, tá? Então, ó, eu tenho aqui mortadela defumada, seara gourmet, cortada bem fininha. Tá no capricho, hein? Tá no capricho. Aí eu vou levar no micro-ondas, vou deixar 20 segundos de um lado, 20 segundos do outro. Ela vai ficar bem sequinha, creque, creque, para depois a gente finalizar. Olha o gênio. Tá vendo a dica? É que legal a dica, vai. Mortadela dentro do recheio e mortadela crispa em cima. Maravilha, vai dar um crac-crac isso aí. Ó, tá prontinho. Aqui você vai quebrar ela e a gente vai finalizar depois para você ver que fica mais bonito, tá? Olha que legal. Então vamos lá, Ben, vamos ver se tá pronto. Será que agora é a hora? Eu acho que é bom, porque esse forno aí é gourmet, é top das galáxias, né, querida? Nossa senhora. Oh, meu Deus. Que riqueza. Olha isso, gente. Nossa, que cheiro bom, não é? Olha só, que bacana. Com cuidado. Com cuidado. Aí. Que riqueza. Que riqueza. Qualquer um pode fazer essa receita, né, Ben? Nossa. Então, gente, ó, aquela dica, seguiu aquela dica marota que a gente ensinou, ó. Olha o croque-croque. Você vai colocar aqui em cima, picadinha. Olha que delícia. Então vamos lá, Ben, vamos experimentar? Bora. Tô curiosa, hein? Pois é, ficou linda demais, né? Olha, gente. Tá com uma cara que ficou muito cremoso. Ai, que riqueza. Ai, eu tô mexendo no teu prato, hein, querida? Esse aqui é o meu, ó. É, pois é. Não tem problema. Gente, que coisa mais linda, mãe. Ficou muito top, né? Cheiro bom, hein? Vem comigo, gente. Olha só isso aqui. Maravilha, né? Ele é... Tá, tá, dá água na boca. É muito bom porque o Diego, ele conseguiu usar aí as duas dicas numa receta só. É verdade, Jeff. Tá vendo aqui, eu ia comentar isso, mas... Não dá vontade de comer isso aqui? Claro. Olha. Que lindo. É, é uma pena que a gente não pôde comer aqui, né? Mas tudo bem. Eu vou me apegar. E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigado. Tá bom? Tchau pra vocês. Obrigada. Vou ficar comendo aqui. Muito bem, né? Parabéns, Diego. Parabéns, Floriano. Uma bela família, não é, Batista? É, legal. E eles mandaram muito bem. A receta tá incrível, né? Olha, parabéns. Conseguiram aproveitar, inclusive, as nossas dicas. As nossas duas dicas. Bom, gente, foi um bom momento gourmet. Com o Seara gourmet, existe o bom, o ótimo e o Seara gourmet. Então eu vou começar a conversar aqui. Obrigado.